Música Boa noite, aqui está o tanque completo pronto para seguir viagem, diga do Enal a Gramado. Aqui na primeira parada o marcador baixou um quarto do seu nível, lembrando que esse carro começa a baixar o marcador a 180 km, a velocidade média foi de 90 km, não pegamos nenhum trânsito e foi tranquilo, andando pela 101. Música Aqui foi nossa segunda parada, rodamos quase 500 km e o tanque chegou quase na metade de nível. O trajeto total até agora foi de quase 500 km, velocidade média de 90 km por hora. Música Aqui é nossa última parada, trajeto total de 590 km, quase 591 km e o tanque ficou um pouco abaixo na metade. velocidade média de 83 km, pois pegamos um pouco de serra, subida e chegamos agora na nossa pousada. Música 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 Aqui foi o nosso abastecimento. Esqueci de bater uma foto antes, esqueci de bater uma foto antes de completar o tanque, então marquei um ponto vermelho onde estava o ponteiro antes de a gente completar. Aqui foi na nossa volta, com 536 km ficou nesse ponteiro a medição. Música E aqui foi o mapa que a gente utilizou para ir até o gramado. Música Aqui eu mostro no aplicativo Drivo, os nossos abastecimentos para a gente conseguir ver a média certinha que aconteceu. Aqui eu tenho os registros de todos os abastecimentos desde que comprei o carro e a média de todas as vezes que eu completei o tanque. Como vocês podem ver, eu completei o tanque no dia 11 e no dia 14, um dia antes da viagem, eu completei ele novamente com R$23,00, apenas para a gente sair daqui direto com o tanque cheio. A média que ficou nesse registro foi de 16,75 km por litro. Isso na ida, né? Acredito que na volta melhorou um pouco essa média, pois teve mais descida. Como o gramado é uma serra, a gente acaba tendo que subir muito morro. O que causa prejudicação no consumo. Novamente a média. Vou mostrar para vocês agora um pouco dos relatórios que tem nesse aplicativo, que é bem interessante. Dá para tirar uns gráficos e verificar informações sobre postos, média para o posto, quilometragem por abastecimento, entre outras coisas. Aqui eu vou mostrar a quilometragem por abastecimento. Nos gráficos. Como pode ser visto, o último abastecimento foi o que deu maior quilometragem. Ok. Quê? 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 Legenda Adriana Zanotto